Coloquei o Mirena e não paro de sangrar. E agora? Essa é uma das dúvidas e das queixas mais frequentes no consultório do ginecologista pra quem acabou de inserir o diur hormonal. E isso vale também pro Cailina, que é o novo diur hormonal que foi lançado esse ano. Então, a primeira coisa, recado, que eu queria deixar pra vocês é calma e paciência. Na grande maioria das vezes, esse sangramento irregular, ele dura de dois a três meses. Em algumas semanas, ele costuma se resolver. As hemorragias, elas não são frequentes. Isso depende muito de paciente pra paciente. Claro que a escolha do método anticoncepcional e do diur hormonal e as indicações que levaram a utilizar esse diur também vão ser importantes, como, por exemplo, miomas, endometriose e pacientes que já tinham um fluxo mais intenso. Então, parte das pacientes fica com o ciclo mensal. As pacientes vai ficar com irregularidade menstrual e uma parte das pacientes vai parar de menstruar. E isso é muito individual de pessoa pra pessoa. O importante é manter a calma, conversar bastante com o seu ginecologista, inclusive antes, na hora de escolher o método e saber que os primeiros meses vão ser dessa forma. Na grande maioria das vezes, tudo se resolve depois de algumas semanas e é uma escolha que vale a pena. Então, vale a pena a gente ter persistência e continuar no uso. A gente não indica retirada nesses primeiros meses por causa disso, porque a gente sabe que a resolução vai ser rápida. É importante saber que havendo esses escapes e esses sangramentos irregulares não significa que a paciente está mal adaptada ao método, não significa que esteja havendo uma falha do método e nem mesmo que o DIU esteja fora do lugar. E sempre vai ser feito um ultrassom pra se certificar que ele está no lugar, mas esses escapes e esse sangramento irregular, no caso do DIU hormonal, significa uma adaptação ao método, que o hormônio que está contido dentro do DIU, que é o levonorgestrel, ele vai estar agindo no endométrio, que é a camada interna do útero, e vai começar a afinar. E esse processo de afinamento e de controle de fluxo leva ao sangramento irregular, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a reduzir essa ansiedade e que o desconforto vai passar e que os DIU hormonais são um excelente método de anticoncepção, que dá liberdade e com muita eficácia, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo! Tchau!